A Sua Paz Que corre suavemente ao encontro do mar A Sua Paz é coro no campo Onde tem muitas flores e pássaros a cantar Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem Jesus tem motivo pra viver Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem Jesus tem motivo pra viver Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem Jesus tem motivo pra viver Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem Jesus tem motivo pra viver Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem Jesus tem motivo pra viver Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem Jesus tem motivo pra viver Pássaros a cantar, rio a correr Quem tem motivo, tem motivo pra viver Passa-nos a cantar, o rio a correr Quem tem Jesus, tem motivo pra viver Passa-nos a cantar, o rio a correr Quem tem Jesus, tem motivo pra viver Passa-nos a cantar, o rio a correr Quem tem Jesus, tem motivo pra viver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL